Aqui é a ERS-404, um veículo Celta de Almirante Tamandaré, DDI-4490, chocou-se com um veículo Civic IVE de Saranji 39, Polícia Brigada Militar está no local, Samu atendendo a senhora aqui. Vai ser transportada para a viatura do Samu para ser encaminhada ao hospital mais próximo que seria o de Rondinha, aparentemente sem lesões graves, um choque violento, o pessoal vai fazendo socorro, primeiro socorro básico e vão encaminhá-la para o hospital de Rondinha. Perdiço básico. Perdiço básico António Perdiço básico Perdiço básico Perdiço básico Perdiço básico e ser transportada com certeza para o hospital de Rondim. Aparentemente nada grave, um choque muito violento. Brigada Militar e os atendentes da SAMU no local, prestando o socorro.